Pessoal, então eu vou mostrar pra vocês como fazer as lembrancinhas da sacolinha aqui da Dora Aventureira, tá? O que que a gente vai precisar? De uma caixinha de leite, pode ser a caixinha de leite de sua preferência, tá? Qualquer caixinha de leite. Vamos precisar de uma tesoura, fita de cetim. Essa fita de cetim, ela é mais larguinha porque é que eu tenho em casa e eu vou estar utilizando ela, tá? Ela tem 15 milímetros de largura, tá? 15 milímetros de largura, seria um centímetro e meio de largura. Vamos precisar de uma caneta, cola quente, precisar de uma régua e tinta. Eu vou estar utilizando essa tinta. A tinta é PVA na cor rosa flor da marca da Yara, tá? Vamos usar de um pincel de cerdas macia. Esse meu já tá sujo porque eu já pintei algumas. Um potinho pra você colocar a tinta. E aqui, adesivos. Esses adesivos aqui, a gente consegue fazer oito caixinhas, porque vem oito adesivos, tá? Dependendo da carteira que você comprar, é a quantidade que você vai conseguir fazer. Primeiro passo, nós vamos começar usando a caixinha. A minha caixinha aqui, ó, ela tem 10 centímetros de altura. Eu peguei a régua, coloquei aqui e marquei com 10 centímetros de altura. Aí, eu vou pegar a minha caixa, vou dobrar ela assim, ó, e vou cortar aqui, na onde eu marquei. Depois que ela já estiver cortadinha, ó, nós vamos pintar. É muito simples. É só passando a tinta aqui na caixinha, ó. Não tem segredo nenhum. Aí, você vai aplicar a primeira de mão de tinta, depois que terminar de aplicar, você vai esperar ela secar. Depois que ela estiver seca, essa aqui já está prontinha, você vai passar uma segunda mão de tinta. Deixa secar. Depois que a segunda mão de tinta já estiver seca, a gente vai aplicar o adesivo. Caso você não tenha adesivo, você pode imprimir no seu computador a imagem do personagem que você quer e colar na caixinha. Eu estou usando da Dora Aventureira. Você pode fazer Dora, pode fazer Minnie, Mickey, o tema que você quiser, tá? É só tirar o adesivo aqui, ó. Vamos colar aqui na nossa caixinha, tá? Aí, depois que a gente colou o adesivo, a gente vai pegar a caixinha, ó, vai afundá-la um pouquinho pra dentro, assim, tá? Fazemos desse lado e viemos e fazemos do outro lado aqui, ó. Tá? Pra ela ficar assim como se fosse uma sacolinha. Aí, nós vamos pegar a nossa fita de cetim, ó, e vamos medir 20 centímetros com a régua, 20 centímetros, e vamos cortar dois pedacinhos de 20 centímetros. Eu já tenho aqui, ó, meus dois pedacinhos de 20 centímetros recortados. Aí, eu vou pegar a minha cola quente, vou dar um pinguinho aqui, ó, na nossa fita, e vamos vim colar aqui, ó, na nossa caixinha. E tá prontinha a nossa sacolinha. Aí, aqui dentro, você pode encher dos doces que a criançada mais gosta, que o seu filho mais gosta, tá? Lembrando que essa é uma opção da Dora Aventureira. Você pode fazer em qualquer cor e qualquer tema, tá? E aí E aí E aí